Zé, boa tarde. Vitória importante do Alverca, até porque permite galgar lugares no tabela classificativa e ficar em segundo lugar com os mesmos pontos do Belenenses e colar no Amora e no Leiria apenas a um ponto de diferença. Sim, é verdade. Nós sabíamos que íamos ter um jogo muito difícil, tal como todos os outros, mas o nosso objetivo era conquistar os três pontos, alcançar o Belenenses, e agora o nosso foco é descansar esta semana, recuperar energias para o próximo jogo, que também vai ser uma batalha e estamos lá em cima onde nós queremos estar. Se queremos estar lá em cima, temos de jogar com os milhões, contra os milhões, e foi uma grande vitória de muito esforço da equipe. Mais uma vez o Alverca volta a ter jogo sem sofrer golos, uma grande exibição defensiva e uma grande exibição da tua parte. Nota-se que cada vez mais a confiança e o tempo de jogo tem facilitado as tuas boas exibições e esta foi mais um exemplo disso mesmo. Sim, se não sofremos estamos mais perto de ganhar, não é verdade? O meu foco é trabalhar do ambiente todos os dias, era assim, não estava a ser opção, mas não me deixei ir abaixo, trabalhei todos os dias. Agora, tento agarrar todas as jornadas em que o treinamento é, tento agarrar o meu lugar e as coisas vão correr bem individualmente e coletivamente. Diz respeito ao capítulo ofensivo, o Alverca durante muito tempo criava oportunidades de não fazer o golo. Hoje, o golo ter saído tão cedo, aos 15 minutos, foi importante também para o desenrolar da partida? Sim, na primeira ou na segunda parte, no início ou no fim, o importante era marcar e não sofrer. Temos que ver com o início da época também, era muita gente nova a chegar, era um processo que leva o seu tempo. Felizmente, o comboio começou a andar e estamos lá em cima e é onde nós queremos estar. Felizmente, o comboio começou a andar e é onde nós queremos estar.